Olá, amigos! Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa com sede na cidade de São Paulo. E, como sempre conosco, Milton Felipelli. Tá bom, Milton? Estou bem, estou bem. Muito obrigado. Pronto aqui para o nosso trabalho. É um trabalho muito apreciado por várias pessoas e por nós também. Ele é gratificante, na verdade, porque a divulgação dos ensinamentos espíritas tem um eixo de ligação com os ensinamentos doutrinários de Jesus de Nazaré. E só por esse fato já é compensador. Agora, existe o outro fato, que é a bondosa assistência que os Espíritos promovem aqui enquanto nós realizamos esse trabalho. Isso aí é sensível, fica quase que visível, digamos assim. Então, é um trabalho que nós agradecemos também por termos aí os nossos técnicos competentes, que sempre nos ajudam, não é? E desejar a todos os nossos amigos, assistentes e também aqueles que nos ouvem pela rádio, que os bons Espíritos nos ajudem. Muito bem, seu Milton. Então, vamos lá ao questionamento que nos foi encaminhado. Poderiam fazer um estudo completo sobre a divisão da lei natural proposta por Allan Kardec na pergunta 648 do Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos. Olha, a pergunta é se nós poderíamos fazer um estudo completo. Não dá para fazer um estudo completo. É difícil. É porque... O tempo é... Só para dar uma ideia, vamos então, na pertinência, lembrar-nos das leis... Aqui no próprio livro, não é? Na própria pergunta, não é? Não, no livro que fala da lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de solidariedade, e assim por diante, a lei de amor. Reprodução, destruição, sociedade. Isso, isso ficaria muito difícil para promover. Isso precisaria fazer um estudo. O que nós podemos comentar valorizando a natureza da pergunta, porque Allan Kardec, ele foi realmente muito competente quando ele elaborou as questões e foi levar essas questões, porque eu imagino o seguinte, ou na noite anterior, ou durante o dia, Allan Kardec pensava na elaboração das questões que iria propor para os Espíritos, e nessa proposta, então, eles, cada uma delas, ele tinha que pensar muito. Ele não podia fazer umas perguntas que não fossem pertinentes, né? E então, nessa 48, que pensais da divisão da lei natural em dez partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Olha, meus amigos, quando eu leio cada vez mais, eu já estou lendo os livros espíritas, eu leio os Espíritos principalmente há muitos e muitos anos, mas cada vez que eu leio, eu percebo a justiça das perguntas e a atualidade delas para os dias que correm, os dias de hoje. Então, os Espíritos respondem assim, essa divisão da lei de Deus em dez partes é a de Moisés e de natureza abranger todas as circunstâncias da vida. O que é que nós precisamos é disso? É de algo que possa preencher todas as circunstâncias da nossa existência. O que é essencial. Pode, depois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta. Bom, é verdade. Elas são flexíveis. O estudo é flexível, né? Até para nós compormos isso com relação aos momentos da vida na nossa coletividade. O que mais que eles falam aqui? Como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei, ah, isso aí é o que eu queria chamar a atenção. A última lei é a mais importante por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. E quando eu cito aqueles cinco princípios fundamentais do Espiritismo, e coloco cinco prioritários, que os restantes são consequentes, eu coloco a lei de imortalidade, lei de evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. Quando eu completo, eu falo a palavra causa e efeito, eu sempre faço um pequeno comentário. Essa última lei envolve todas as demais. Foi o que ele também falou aqui com relação à última, que é a lei de justiça, amor e caridade. Ele diz assim, essa última resume todas as outras. E envolve mesmo. Coelho, Allan Kardec disse que o propósito do Espiritismo era melhorar o mundo melhorando o homem. A melhora do homem, do Espírito encarnado, se dá por conta do seu interesse em aprender assuntos relacionados com a realidade espiritual. A realidade espiritual envolve aquilo que eu mencionei antes, a imortalidade, a evolução, a reencarnação e tal. Esse conjunto, ele nos abriga para entendermos um pouco melhor o que é realmente a realidade espiritual. Muitos Espíritos preferem a palavra vida espiritual. Eu prefiro realidade espiritual. Porque é a realidade do Espírito que faz ele acordá-lo. Enquanto você não conhece a realidade espiritual, a gente imagina a vida de um jeito, ou aquela que é corrente aqui na nossa encarnação. Mas quando a gente começa a examinar esse assunto ligado com o outro lado, que é o verdadeiro, nossa casa, como muitos chamam, figuradamente, isso já desperta e aguça a imaginação e o interesse das pessoas. E nós precisamos disso, precisamos aguçá-las para entender qual é a nossa realidade espiritual. Então, os Espíritos falaram que o Espiritismo virá a ser no futuro o futuro das religiões. E por que isso se dará? Pelo conhecimento. A grande dificuldade hoje, eu acho, é que muitas pessoas ainda não têm ideia do que é o Espiritismo. E muitas têm uma ideia equivocada. Obtida não na fonte fundamental da doutrina. Mas o fato é que essas leis que estão nas obras fundamentais, elas não foram criadas pelo Espiritismo. Elas existem desde que o mundo é mundo. E da natureza? Deus criou o universo, quando criou o universo essas leis já estavam elaboradas, já fez com que de uma forma que essas leis elas eram vigentes. Então, se a gente não entender isso, e se a gente pensar, por isso que sempre os Espíritos pedem para que a gente pense de forma racional. Bom, se não for dessa forma que os Espíritos dizem aqui, de que forma é? Como é que é? Nós fomos criados no momento que a gente encarna? Então, aqui tem tudo isso dito. se a gente foi criado no momento que a gente encarna, por que um é rico e outro é pobre? Então, Deus não é justo. É importante que a gente comece a raciocinar sobre os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita. É certo que um grande número de pessoas ainda não tem contato com essas obras de Kardec, mas elas estão hoje à disposição de todos. Num programa anterior, não me lembro há quantos programas atrás, mas eu me recordo que nós chegamos a comentar que os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, diferente de outras linhas de pensamento que a gente respeita, mas que tem lá as suas questões envolvidas nos iniciados, que as verdades só são colocadas para alguns, o Espiritismo traz essas verdades de forma clara e objetiva. Para todos. Para todos. Então, a leitura ou o estudo atento das questões relacionadas com a doutrina nos auxiliaria sobre maneira de a gente ter realmente o que é a realidade do Espírito. A gente, por, eu não sei, mas por comodidade, às vezes, deixa isso para um outro momento. Mas, deixar para um outro momento significa não evoluir. é protelar, né? A gente está deixando para resolver alguma coisa amanhã, 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 amanhã. E quando chegará esse amanhã? Então, às vezes, a gente aqui na encarnação acaba perdendo momentos preciosos de angariar conhecimentos para chegar a essas conclusões. É escolha de cada Espírito, É, cada um realmente tem a opção, até porque o Espiritismo ele age democraticamente, de maneira transparente e democraticamente. Cada um deve fazer a sua opção, sim, conforme você disse. Agora, essas leis que são sugeridas aqui e que os Espíritos fazem referência às leis apresentadas por Moisés, essas ligadas com o objetivo da adoração, por exemplo, a lei da adoração, isso é um momento histórico, isso pode ser registrado a partir da observação histórica, que tem um momento na nossa história, da evolução da nossa coletividade, que existe o momento da adoração. Embora se saiba também que até o presente momento existem muitos Espíritos encarnados que ainda exercitam exercitam somente essa lei da adoração. Não passaram ainda para o estágio seguinte, e é preciso passar, não é? Depois eles vão falar das outras leis que eu estava até citando anteriormente aqui, para que o nosso conhecimento realmente fosse ampliado, que é a lei do trabalho, isso aqui, todos nós já sabemos, aprendemos, que no universo inteiro é tudo trabalho, tudo que nós imaginamos está em atividade, está em trabalho, porque isso atende até o imperativo do criador, que é fornecer para as criaturas as ferramentas de trabalho para a sua evolução, que é a inteligência, a vontade e o pensamento. Olha que nós somos dotados de recursos a partir dessa mordomia, não é? Que considera uma mordomia do criador para com as suas criaturas. A lei de reprodução, que é uma lei que se constata, estamos falando aqui do planeta Terra, mas a gente pode ter uma ideia do que acontece no universo todo. Aqui na Terra, essa é uma lei, a lei da reprodução, é o que garante essa multiplicidade de seres a partir até de reinos, principalmente mineral e vegetal e até o ominal. A lei de conservação, a lei de destruição, também pode ser observável, isso, observado isso pelos homens da ciência que estudam esse momento na paleontologia, na história de todos os seres da biologia também. As leis de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e, por fim, a lei de justiça, de amor e legalidade. Eu quero fazer um pequeno comentário, pedindo a vocês também que adicione aí o seu conhecimento, nós estamos no momento histórico do nosso planeta muito voltados para esse assunto ligado com as injustiças e as justiças. Então, existe aí, vocês podem perceber uns pontos e uns contrapontos nessa dialética desse estudo, porque os homens não entendendo ou fingindo desconhecer as leis do criador tentam observar o que se passa entre os seres criando as suas próprias metodologias desse estudo. Por exemplo, quando a gente fala de justiça, de amor e caridade, tem pessoas que pensam na justiça social, por exemplo, só de um favorecimento para um determinado grupo. Por exemplo, estou dando um exemplo. Desconsiderando o fato de que para que uma justiça seja proporcionada, é necessário que ela esteja ligada à excelência do amor e à excelência da caridade propostas por Jesus e Nazaré. então tem defesas de grupos se opondo a outros grupos e a gente nota que tudo é no nível apenas do interesse de cada um. Do interesse particular ou de uma pessoa ou de um determinado grupo. Aí entra aquelas lembranças históricas da Revolução Francesa, por exemplo, em que as assembleias tinham aqueles indivíduos que assumiam uma determinada postura ética e política de um lado que formava o grupo da direita e aqueles outros que formavam da esquerda e outros que formavam do centro. Como se realmente a divisão fosse essa do ponto de vista do Criador. Na lei de Deus não existe essa divisão que a gente imagina política, digamos assim. Porque a fraternidade é para ser exercida por todos porque no fundo nós podemos dizer que todos os espíritos da nossa humanidade são irmãos entre si. Bom, eu tomo cuidado para falar isso porque será que são realmente irmãos entre si? O comportamento é de verdadeira irmandade. Então por isso que eu acho salutar essa essa leitura desse capítulo que vai dar chance de nós entendermos mecanicamente como deveriam funcionar. Eu não disse como funcionam porque isso a gente já percebe como deveriam funcionar essas leis que são por hora subjetivas ao nosso conhecimento. Você comenta uma coisa que é muito engraçada e a gente vê ainda na maioria das pessoas e é acho eu devido a uma das principais chagas da humanidade que é o egoísmo. Claro. Então desde que eu consiga resolver o meu problema o dos outros não é problema meu. E aí falta como acho que você estava colocando o conhecimento das pessoas para saber que nós efetivamente somos irmãos todos. De humanidade. de humanidade. Então é preciso que a gente passe a tomar conhecimento disso de uma forma clara e objetiva como ensinam os espíritos superiores para que a gente possa buscar uma nova linha de conduta aqui no planeta. A gente quer que a justiça amor e caridade funcione mas desde que seja do nosso jeito e para nós e para nós ou como o criador efetivamente espera de nós. Então acho eu que é preciso antes de mais nada e a gente insiste aqui que todos nós façamos a busca pelo conhecimento porque como a gente falou também no outro programa sobre mediunidade a teoria deve preceder a prática então se a gente não tiver o conhecimento antes como é que a gente vai pôr em prática? Então é preciso que a gente se aprofunde e nós espíritas acreditamos que o melhor caminho é o estudo das obras fundamentais trazida pelos espíritos superiores para o melhor entendimento dessas questões até porque esses ensinamentos como a gente já mencionou eles são claros e objetivos se você ler com atenção estudar com atenção não tem não precisa de professor é só você refletir um pouquinho e ver que aqui não é para ninguém levar vantagem sobre ninguém e ninguém guiar ninguém e ninguém guiar ninguém ensina que é para a gente que resume talvez tudo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo não está aí a justiça amor e caridade é sim é o resumo é o resumo então a doutrina espírita para nós é simples assim só que dada a condição que a gente ainda está um tanto quanto distante da sabedoria que a gente espera todos alcançar um dia e por certo alcançaremos o nosso entendimento ainda é muito falho nessas questões todas mas a gente precisa melhorar isso se a gente quer um planeta melhor tem que começar pela gente não adianta que a gente quer resolver os nossos problemas mas do planeta os outros que resolvam é porque por hora nós criamos uma máxima que você disse bem se se puder se conseguir tudo para mim se der certo e tempo e aí eu vou pensar nos outros é isso aí é o que a gente lamentavelmente vê ainda e isso nós estamos falando de pessoas de todos os níveis é verdade não adianta ah mas só quem tem dinheiro não é verdade as pessoas mais simples também elas querem resolver o problema delas elas estão pouco preocupadas com o que está acontecendo a volta eu gostei muito quando você salientou de que se trata da maior chaga da humanidade é o egoísmo e é e o egoísmo é isso mesmo e não sou eu quem disse são os espíritos e agora eu queria fazer a propaganda desse livro então que é o livro dos espíritos termina a minha parte porque o nosso programa já está no final dizer que é esse livro é a síntese do conhecimento universal a síntese do conhecimento porque ele é produto direto do pensamento dos espíritos superiores eles apresentam isso aqui de presente para a nossa humanidade se a gente quiser melhorar é só ler com atenção praticar e aí nós temos uma boa condição de dividir a lei natural em todas as partes que nós quisermos isso é isso pela atenção de todos nosso agradecimento e o nosso maior desejo de que os bons espíritos nos ajudem sempre e lembramos mais uma vez que a nossa casa realiza palestras públicas todas as quartas-feiras a partir das 20 horas aqueles que não puderem estar conosco poderão assistir as nossas palestras pela nossa página do facebook que é facebook.com barra transical sem a cedilha e o tio a você que esteve conosco um nosso abraço e até o nosso próximo programa e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.